TV PSG Web Rostosa, emissões toda, bateu TV PSG Web, hoje presente aqui no mundo É isso aí pessoal, TV PSG Web, hoje presente Aqui na Festa do União, vários MCs Marcel, da Corinthians Danado Vitinho, do Rio de Janeiro Já vai Vitinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem É isso aí pessoal E aí Marcel, manda um abraço pros alunos do PSG Projeto só aquele gaúcho E aí rapaziada do PSG, tamo junto aí Dá um abraço aí pessoal pra galera do PSG Alô PSG, o juizão roubou pra caralho Pra outro time, ganhou todo Aí ó, o que esse juiz fez aqui, não deu falta, juiz ladrão Dá minha segurança aí Aí Kelvin, Kelvin, Kelvin Manda um abraço pros alunos do PSG aí Ó, abraço pros caralho do PSG, tamo junto daquele jeito, calando Chama!